Depois do campeonato de ginástica de trampolim puridades que aconteceu em julho em Volta Redonda no Rio de Janeiro, os atletas do projeto Esporte Cidadania da Fundação Aleijadinho se preparam para uma competição nacional. Previsto para novembro, o campeonato Junior Elite para atletas acima de 13 anos será realizado em ouro preto. Já em dezembro, a equipe estará em Guadalajara, no México, para participar do Panamericano de Clubes e os treinos estão a todo vapor. Hoje a gente está trabalhando mais a parte técnica, desenvolvendo as séries e nada muito de preparação física. E para eles conseguirem um melhor desempenho, a gente intensificou os treinos nas séries. A equipe, considerada uma das mais fortes do país, já conquistou medalhas dentro e fora do Brasil. Cerca de 150 jovens fazem parte do projeto que conta com o apoio da prefeitura e com o benefício da Bolsa Atleta para alguns. Para o professor, atividades desse tipo são de grande contribuição e motivação para esses jovens. A gente percebe muita mudança nesses alunos. Eles ficam mais disciplinados, têm um melhor comportamento da escola, em casa, melhor a atenção. E o impacto é que nós teremos os adultos mais responsáveis, com melhor qualidade de vida, melhor para a sociedade. Alice Gomes, que está há três anos praticando esporte, comenta como a rotina mudou depois do início das atividades. Eu acho que mudou bastante, porque antes eu chegava da escola, já deitava na cama e não fazia mais nada. Comecei a receber o Bolsa Atleta, já comecei a viajar, conheci o mundo, já fui para três países diferentes, fui campeã na Inglaterra, fiquei em terceiro lugar. John Lennon é um dos atletas que vai para o México competir. Segundo ele, o esporte, além de contribuir para o condicionamento físico, também ajuda no rendimento nas demais atividades. A vida mudou muito em termos de conhecer outros países, eu adquiri mais experiência nas competições. E cada vez mais a gente vai adquirir, em cada campeonato a gente adquire mais experiência e cada vez a gente tem mais disposição para treinar. A cada campeonato a gente vem mais preparado, porque a gente vai participando de outros campeonatos importantes, aí a gente vem com outro gasto para treinar. E qual que é a emoção de ganhar um prêmio? A emoção é muito grande, porque você vem treinando há bastante tempo, aquela série, ralando naquela série, chega no campeonato e consegue executá-la certinha, o êxito é muito, você fica muito feliz.